Penha, Santa Catarina, Brasil, Praia Alegre Que linda pintura ali Um barco de pescador aqui É o Vó É o Vó Loury Passar bem rápido Andar uns direitos autorais na música Top Bora lá naquele pier lá longe Aqui nós estamos no pier 11 Barra do Rio Iriri Aqui pessoal é uma parte Que foi aterrada Tá, isso aqui Não faz parte da natureza Isso aqui foi o homem que já construiu E acho que não é bom beans E aí E aí Aqui E aí E aí Vários parquinhos ali de pescador Lugar bacana, né, pessoal? É um lugar legal Para descer ali Cuidado Olha um rato lá Passando Caramba Aqui são as casinhas dos pescadores Quando eles chegam de alto mar É o ponto de apoio deles, né? Depois do outro vídeo vai ser lá naquela praia E aí Vamos lá. Ah, o Pirja é em outro lugar. O Pirja é em outro lugar. O Pirja é em outro lugar. Bacana aqui, né pessoal? Que top! Calma. Opa, vai enfeitar nosso vídeo. O Pirja é em outro lugar. O Pirja é em outro lugar. Ali do outro lado tem uma prainha, ó. Aqui, ó. Parece uma prainha particular. Galera andando de jet lá na frente. Então é isso, pessoal. Beleza? Vamos fechar esse vídeo por aqui. Tchau. 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 Tchau.